A reforma educativa no Líbano anda devagar, as escolas estão em dificuldade e tanto professores como alunos enfrentam desafios difíceis. Fomos até ao Líbano para saber mais. As escolas têm muitos problemas e um fraco ambiente de aprendizagem. Em zonas carentes a taxa de abandono é elevada, mas uma organização está a tentar fazer o melhor com os recursos da escola. Vamos ver como. Saidon fica a cerca de 40 quilómetros a sul de Beirute. É a terceira maior cidade do Líbano e o lar de muitas pessoas que vivem abaixo do linear da pobreza. Nos bairros de lata da cidade visitámos uma escola pública feminina, com um ambiente pouco favorável à aprendizagem. Salas de aula pequenas e mal equipadas, má iluminação e a falta de aquecimento dificultam a tarefa às crianças. Sim, há problemas na escola, mas quero aprender, para quando crescer poder ir para a universidade e depois trabalhar. A organização Ensino para o Líbano funciona em áreas rurais e desfavorecidas e espera eliminar a desigualdade na educação e diminuir a taxa de abandono. Um dos programas em funcionamento consiste em promover a liderança da juventude e a educação cívica, num país dividido em linhas sectárias. Há um número oficial que diz que 49% dos alunos abandonam a escola antes do nono ano. Não acho que seja muito específico, porque existem vários motivos que não são levados em consideração nas estatísticas, como por exemplo a fuga de talentos, a imigração ou a transferência para escolas de formação profissional. Não posso estar no número exato, mas há uma alta percentagem de abandono. Por isso, a organização recruta quadros qualificados de diferentes universidades. 22 professores estão a trabalhar agora em 13 escolas do país. Sahar é professora de aro e de teatro. O nível de escolaridade dos alunos é muito baixo. Precisam de ajuda e estamos a tentar ajudá-los de A a Z. Estamos aqui para os incentivar a expressarem-se dores de liberdade para que possam exteriorizar as suas potencialidades. Temos muitos alunos com grande potencial e estamos a dar o melhor para os fortalecer. As aulas de teatro vão ser diferentes muito em breve, já que alguns doadores financiaram a construção de uma sala totalmente equipada. Contratar bons professores é importante, mas com baixos salários e falta de pessoas com boas qualificações nem sempre é fácil. Encontrámos uma mulher excepcional que foi reconhecida pelo seu trabalho. E o Ser Shediak é professora de Biologia e coordenadora na Escola Secundária de Djubrantueni, em Beirute. Com a sua energia e vontade, consegue envolver os alunos num projeto reconhecido internacionalmente. Ensino há sete anos usando a mesma matéria e o mesmo método. Senti que não estava a ganhar qualquer experiência. Então comecei a correr riscos e a tentar novos métodos na sala de aula. Quando percebi que os alunos estavam a interagir comigo e a ensinar-me coisas novas, fico incentivada para arriscar. Dei por mim a inventar um método ou uma fórmula. O princípio deste método é encorajar os alunos a seguirem a educação para que a educação os siga. À minha maneira, estava a tentar concentrar-me nas capacidades que os alunos vão usar no mercado de trabalho. Peguei no assunto a poluição do papel. Um assunto que nem os alunos adoravam aprender, nem os professores gostavam de ensinar. Incitámos os alunos a fazerem pesquisa. Quando perceberam que descobriram novas informações, ficaram mais animados. Então fiz com que usassem o método da resolução de problemas reais, lidando com a vida real e com os problemas no terreno. Ao visitar associações que cuidam do meio ambiente, foram mais direcionados para o bom uso do papel e da reciclagem. Agora tem uma página no Facebook e um site no qual colocaram toda a investigação para sensibilizar as pessoas sobre a poluição do papel. Desde então têm vindo a organizar uma campanha anual de recolha de papel na escola. Em 2012 ganhou um prémio internacional atribuído a professores inovadores. No Líbano há um corte de energia durante pelo menos três horas por dia. Isto costumava afetar o meu trabalho. Levava o computador para trabalhar em casa de uma amiga porque não foi afetada pela falta de energia e tinha boa ligação à internet. Costumava ir para os cafés para continuar o meu trabalho. Nem todos os professores podem fazer isto. Entre os desafios que os professores enfrentam no Líbano está a situação económica, que é a mais importante. Isto faz com que os professores sejam obrigados a ter mais de um emprego e a darem aulas particulares. Acabam cansados e incapazes de darem o seu melhor na sala de aula. Nem todos os professores gostam de usar a tecnologia e ainda têm algum receio. É por isso que tomei a iniciativa de organizar workshops gratuitos para professores para divulgar informação sobre os novos métodos tecnológicos disponíveis gratuitamente para que mais tarde os possam usar na escola. Com apenas uma universidade pública em Beirute, muitos estudantes libaneses viram-se para instituições privadas como a Universidade Americana de Beirute. Têm a reputação de ser uma das mais antigas e melhores universidades do Médio Oriente. Fomos até lá. O edifício remonta a 1886. A Universidade Americana de Beirute foi fundada por missionários norte-americanos no Líbano e na Síria. A universidade tem sido afetada pela violenta história do Líbano e enfrenta uma série de desafios devido à atual situação política. A instabilidade atual na região, e não é apenas o Líbano, que continua politicamente dividido. A crise síria, que está a trazer provavelmente perto de um milhão de refugiados para o Líbano, é um dos aspectos que continua a preocupar-nos. A universidade está classificada como a número um no Líbano e está entre as 250 melhores de todo o mundo. O professor Maclou Fadavin, que ensina na universidade há 49 anos, foi homenageado pela Sociedade Química Americana, uma das mais prestigiadas instituições científicas do mundo. O que caracteriza esta universidade é que está no Líbano, aqui há liberdade, especialmente a liberdade académica, o que não acontece na maioria dos países árabes. A universidade atrai cerca de 8 mil estudantes e muitos questionam o aumento contínuo do valor das propinas. A universidade americana de Beirute é conhecida por ser cara e uma das mais caras do Líbano. Aumenta as propinas sem troca melhorar as condições. Temos questões de orçamento, todas as universidades têm. A universidade americana de Beirute depende muito das mensalidades. Aumentamos o valor das propinas, porque parte desse dinheiro serve para ajudar financeiramente os alunos que não têm possibilidades de estudar aqui. Cerca de 45% dos estudantes da universidade recebem algum tipo de ajuda financeira. Muitos alunos continuam a preferir as caras instituições privadas. Porquê? Porque nesta universidade não existe segregação. Escolhem-nos de acordo com o nosso nível educativo e não segundo o setor a qual pertencemos. O diploma da universidade americana é muito valorizado no mercado de trabalho e abre uma série de novas oportunidades de emprego. A universidade também tem três museus abertos ao público. Muitos jovens estão a deixar o Líbano para trabalhar no estrangeiro e o país continua a lutar contra esta fuga de talentos. O que pensa sobre o sistema educativo no Líbano? Partilhe as suas ideias nas nossas páginas nas redes sociais. É tudo por esta semana. Adeus desde Beirute. Esta semana. Adeus desde Beirute.